Desci a Serra das Araras e estou trazendo essas imagens para vocês, realmente é um local fantástico, muito bonito, um verde exuberante pessoal, tá bom? Essa serra é uma das principais vias de acesso importante que liga os estados São Paulo e Rio de Janeiro, muitas curvas sinuosas, ou melhor, trecho sinuoso, muitas curvas fechadas. Vocês podem observar que as placas aí, sinalização vertical, já está deixando claro, curva acentuada agora à direita e posteriormente aí já vai ter outra curva acentuada, tá? Então, dobra a atenção, o trecho é bastante íngreme, infelizmente essa serra tem um alto índice de acidentes, tá? Sabemos que a infraestrutura não é das melhores, todo mundo sabe disso, beleza? Porque é um trecho que querendo ou não, mesmo não tendo acostamento, vocês podem observar que tem uns espaços laterais aí, alguns estabelecimentos e tal, mas a serra não tem acostamento. E já sabe, se acontecer algum problema aí mecânico, infelizmente não vai ter como parar, não vai ter aonde parar. E infelizmente a maioria dos acidentes ocorrem por conta de vários condutores imprudentes que descem em excesso de velocidade, tá? Ultrapassam, mudam de faixa aí aleatoriamente, tem muitos veículos também largos que passam aí raspando um do lado do outro. Então assim, tem que ter a previsibilidade, tem que ter o entendimento de que todo mundo desce com calma, com segurança, tudo vai dar certo. Principalmente em situação de neblina, esse trecho aí tem muita neblina, pessoal. Outro ponto, outro detalhe importante também é a questão da economia do sistema de freio, tá? O condutor tem que saber dosar o pé, economizar, né? Utilizar quando realmente for necessário. Aquela administração do sistema de freio, porque acontece de muito o sistema de freio superaquecer, tá? Não são todos, e sim aqueles que vêm com um pezão aí do começo da serra até lá embaixo, e aí já sabem que um freio superaquecido uma hora vai precisar realmente e não vai ter. Meus amados, eu queria aproveitar a oportunidade e passar um recado pra vocês. Todos sabem que sou instrutor de trânsito e também especialista em rodovias, no entanto, eu criei especialmente para cada um de vocês um curso contendo mais de 45 aulas gravadas, aulas intuitivas e diretas ao ponto. Você tem liberdade geográfica, pode assistir através de tablet, notebook e até mesmo o seu celular conectado com a internet. Te ensinarei tudo sobre rodovias, como dirigir com segurança e, sobretudo, evitar sofrer acidentes, tá? Eu conto humildemente com o apoio de cada um de vocês, é um curso com um valor simbólico, e eu serei o seu suporte através do WhatsApp. Clica no link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixo no topo. Deus abençoe vocês e nos encontraremos lá.